Felho, eu falei pra você que eu voltava? Você foi na Petone? Não foi? Quer dizer, aí que a gente tem um problema. Você tem 14 anos aí? Não, a Petone tem. Então, o que acontece, Felho? Você precisa de transporte rodoviário, executivo? Você trabalha no ramo de distribuição? Tá o link aqui embaixo, entre em contato com eles. É uma empresa séria que vai te ajudar e vai, de repente, resolver da melhor forma possível aí e facilitar grandes negócios, grandes rodagens, tudo o que você precisa. Então, Petone Transportes aí, nosso parceiro, tá precisando, chama eles, porque se você dá essa força, eles continuam aqui e é tchugadinha total. Beleza, Felho? É nós. Outra coisa, estamos aqui na Motosprint Studios, Walt Disney Pictures, Pixar Studios, Padre X Studios. Então, Motosprint TV é a vossa casa, o que era bom, ficou melhor, porque antes você tinha os revidos no meu canal e agora você tem exclusivamente no canal da Motosprint TV. Você tem dois canais agora pra você acompanhar, beleza? Então, se você quer review, vai lá, que o negócio tá luxo. O link também tá aqui embaixo. Vamos lá. Você vê que eu parei no mesmo ponto, na verdade, é o próximo, que é o Victor Miguel, meu chará. E eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia falar do morselho de direção, vou falar nesse aqui. Fala, Felho, esse é um vídeo meu em um track day. Então, a gente percebe aqui que a estrada virou um track day. Isso aí é perigoso, filho. Não faz assim. Estrada é estrada, track day é track day. Aí você fala, mas você faz lá. Então, filho, mas só que acontece que eu, quer queira, quer não, tenho um pelinho de experiência e eu nunca falei que a estrada é track day. Então, eu faço, mas eu tô aqui. Aí, vai querer virar track day e sobe, aí já viu. Eu não tenho culpa se você subir, filho. Subiu? Aí já era, vai acertar a conta com o mestre. Então, fica tranquilinho. Põe estrada. Estradinha. Põe um outro nome, tal. Track day não, porque às vezes essa mistura com essa chave aí dá probleminha. Entendeu? Dá probleminha. Então, estradinha. Estradinha. Tio Guedinha. É uma pista que eu já conheço. Fiz mais de dez vezes esse trajeto e não percebeu isso aí. E tinha um caminhão dessa vez. Tem um fator aí. Então, o fator surpreso da estrada, ele existe. Acontece, como eu falo em uns vídeos, né? Nunca dá pra você prever 100%. Em uma curva forte, consegui salvar. Primeira viagem com a moto. Então, tá descobrindo a moto ainda. Antes tinha uma Hornet. Meus pneus estavam com a calibragem 32 dianteiro e 34 traseiro. A moto tem um morcedor de direção de fábrica. Pneus Road 4. Não curti. Pelo menos um, né, bicho? Inclusive, já comprei o Road 5. E por que não é um Power 5? Não, bicho. Sai do Road. Sai do Pilot. Vai pro Power. Isso é importante. Te ajuda. Fiz um judanzinho leve aqui. Eu sempre vou colocar a camisa. É... Que é um pneu que eu curto muito. Fica com o vídeo aí. Tamo together. Acredito que o vídeo mais completo... Eu tenho um vídeo mais completo nesse caso. Precisa, enfim, qualquer coisa. Fala no Insta lá. Vitor Miguel com dois i's. É nóis. Chegadinha. Ô, Vitão, o vídeo tá aqui. Acho que tá luxo. Não vou precisar dele. Mas eu quero fazer algumas coisas aqui. Algumas observações. Primeiro ponto. Calibragem. 34 na traseira e 32 na dianteira. Você inverte. Põe 34 na dianteira e 32 na traseira. Só que 34, o Pilot, não é um pneu com uma carcaça tão luxinho assim. Então, por mais que ele tenha compostos, ele tem também a questão da durabilidade. Ele tem muito suco, que é bom pra chuva. E assim, quando você tá no calorzão, quanto menos suco tivesse o pneu, mais borracha tem, melhor fica. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, pode manter até os 32 na dianteira e põe 29, 28 na traseira quente. Tá? Pra você começar a se acostumar com isso. Ou então, você põe lá 30, 28. 31, 28. Abaixa um pelinho na dianteira também. Uma limbra. Uma limbra dá muita diferença. Que também vai sentar mais o pneu e a Shimara dá uma diminuída. Então, põe aí. Próximo rolê. 31, 28. E aí, depois você me manda um e-mail aí. Me fala o que você achou. Quente? Tá bom? O motorcedor de direção de fábrica. Se ele é eletrônico, que não é o caso dessa, legal. Porque ele tem uma leitura com a canopla, conforme vai acelerando mais e tal, passa de forma e ele vai endurecendo. E conforme você vai tirando, ele alivia. Luxo. Se não é, eu mesmo na Elvira acabei de revolvular também. Eu tava com ele usando o didinalzinho, mas chegou uma hora que eu falei, irmão, chega, tá? Shimano demais. E aí, isso acaba incomodando um pouco, porque o que eu já fiz nos vídeos, que eu posso até deixar o link aqui embaixo. Isso é link pra porra, né? Quer dizer, vai vendo. O Shimara, ele deve acontecer. Porque já tem no projeto esse estudo que pode acontecer da carreira, da traseira, que a traseira, às vezes, descarrilha com a dianteira e tal, mas depois ela estabiliza novamente e grifinho. O que você não pode fazer é anular isso 100%, porque daí se você anula 100%, você vai ao solo realmente. Então, você pode deixar um pouco mais light esse acontecimento, que é o que o motorcedor de direção vai resolver pra você, tá? Então, eu já volto com o motorcedor, vamos ver o vídeo aqui, porque aí tem, é que esse vídeo tem bastante detalhe importante, que é o outro fator, que é o caminhão. Vê o vídeo. Então, eu dei um congelamento aqui, só pra você ter uma ideia, que é o seguinte. Se você roda na Bandeirantes, Anhanguera, Fernão Dias, mesmo o caminhão no seu sentido, quando você passa ele, você vem, aí você vê que diminui a incidência de venda e, de repente, você tá um bum de novo, né? Porque o caminhão funciona como se fosse um paredão. Então, você toma aquelas rajadas laterais e isso, às vezes, até, tipo, influi na motocicleta. Se você é uma moto com pouco peso, as C2, o caracol, você sofre mais. Então, o que que acontece? Ele de frente também faz o mesmo efeito, só que é um paredão que vem e joga tudo na dianteira e depois o negócio estabiliza. Então, o que que acontece? Já tava um pouco chimando, o caminhão aumenta esse efeito. Aí, nós temos o que? A calibragem da traseira mais alta que a dianteira. Então, é uma calibragem que eu não usaria dessa forma. Então, o pneu, ele dobra um pouco menos. O amorcedor de direção de fábrica, ele não tem uma rigidez igual a um racing, por exemplo. Mesmo porque, se ele tivesse, ele ia estourar os retentores, ia vazar, ia dar uma série de problemas. Você ia parar no pedágio e ia cair da moto, porque o cara ia colocar no máximo lá e ia ter que fazer um bíceps pra mudar o guidão de um lado pro outro. Então, ele atua leve. E aí, nesse caso aqui, como você pode ver, conforme ele passa o caminhão, ele vai dar um pouquinho mais de mão. E não dá pra ver muito bem pra qualidade da imagem se tinha muito desnível ou não. Mas você tem o vento, você tem... Ó... Tá vendo? Eu acho que aí tem um desnível também facilitando a vida. Quando você toma aquela rajada, a moto já tava com a tendência de isso acontecer. Por mais que você tá acelerando, quando você passa isso, quem tá levando é a traseira. Eu já falei isso em todos os vídeos, mas vamos lá, de novo. Então, quando você tá com a frente instável e você solta de uma vez, você transfere o problema inteiro pra onde tá com a situação ruim. Isso porque é um road 4. Se fosse um 2, você ia ver o que ia acontecer aqui. Então, é... Primeira coisa. Não alivia de uma vez só. Dá uma... Menos que isso. Foi brusco ainda. Foi sutil que muito mais caso, mas ainda foi brusco. Um pouco menos. Segundo. Viu o caminhão vindo na contra? Já se prepara aqui pra sofrer um tranquinho. Né? E terceiro. É o seguinte. Essa luva aqui, nessa moto, na pilotagem que você quer fazer, camisetas aqui e nada, é a mesma coisa. Então, põe um macacão, põe um kitzinho legal pra você tá mais seguro e poder também se soltar mais na moto. O macacão ajuda você a se soltar mais. Então, você consegue fazer uma pilotagem mais feliz, tá? Então, isso também é importante. Essas luvas aqui, esquece. Isso aqui é pra dia a dia, tá? Bom, voltando ao morceio da direção, que eu quero falar pra vocês. Por exemplo, eu não sei se esse você consegue, aí você dá um toque lá no Tomate, da JC. Fala aqui, viu aí no vídeo, é nóis, jogadinha. Porque ele consegue trocar, tem um terminal do amortecedor, e o que acontece? Vou dar uma explanada aqui, porque não dá pra ver direito no vídeo. Ele parece uma seringuinha, e aí ele tem uma vazão aqui, e a outra aqui de segurança. Essa aqui, conforme você vai dando o clique, no caso da JC, você vai clicando, tem 22 cliques, você vai fechando uma roldana aqui, e aí você tampa quase que 100% esse furo. E aí, ela continua com esse aqui de segurança, pro óleo passar por aqui. Só que conforme você restringe essa passagem, ele vai endurecendo. Então, chega uma hora que ele fica um pouquinho mais duro. Mas nada comparado a um amortecedor Racing. O que eu fiz? A gente substitui isso por um outro que não tem essa saída de segurança. Então, se eu travar tudo aqui, vai travar mesmo. E aí, a hora que eu forçar, eu estouro ele. Então, eu tenho que ter a sensibilidade, e é por isso que eu falo, quando você está com um amortecedor Racing, quando você compra um Max Racing, um GPR, um Hyper Pro, um próprio da Ones, ou qualquer outro amortecedor que eu não sei, são vários modelos que querem no mercado. Se você travar tudo, e virar o guidão pra pagar num pedágio, você cai, porque você não vai conseguir. É duro. Até pra pendular é difícil, pra trazer a moto ela fica estranha. Então, nunca se trabalha com um amortecedor inteiro fechado pra recorregir a suspensão. Então, você tem que deixar ele sempre meio tempo. Por exemplo, foi o que eu falei no vídeo, aí nesse que eu mostrei. Interlagos anda com 12, Capoava anda com 8, Tuyantin anda com 6, 7. Mas Tuyuti tem ondulação pra caramba? Tem. Mas quando eu estou com a moto em pé, não tem problema de ondulação. Vai que vai, quem tem que trabalhar ali e estabilizar é suspensão e acelerador. Mas o que acontece em Tuyuti? Eu tenho curva 180 graus, 90 graus, então eu preciso da moto com agilidade. Se eu pôr um amortecedor de direção duro, eu não tenho agilidade. Eu não consigo trabalhar muito no contraste terço. Eu não consigo fatiar rápido a curva. Então, é diferente de quando eu vou pra interlagos, que eu posso endurecer mais, que eu tenho um cafezão ali, eu tenho um sol. Então, ali eu preciso estar com o amortecedor bem pra não ficar fazendo isso aqui. Mas quando eu estou num circuito de baixa, aí eu preciso deixar ele mais solto possível. Entendeu? Então, é isso que você tem que fazer também. Tá aqui, vai fazer curva de alta? Pô, amortecedorzinho um pouco mais duro. Vai fazer curva de baixa? Amortecedor solto. Então, na Elvira, por exemplo, estradinha, eu ando oito. Tem vinte e dois. Oito. Então, só pra você ter uma ideia. E na pista, o máximo que eu cheguei foi doze, treze. Então, é isso aí. Tá? Se você tiver vontade de fazer isso no teu amortecedor, ele tiver essa possibilidade, tem que perguntar pra ele. Faça. Porque aí você tem que perguntar o teu amortecedor original, vai ser. Se não, já põe um outro topzinho e vai que vai. Filhinho, presta atenção numa coisa. Esse aqui é o amortecedor original da moto. Como eu tenho a Angelina de pista, lá a gente fez o trabalho de revalcular o amortecedor. Que foi feito com o Tomate também. Põe o Tomate que é pai agora. Oi. Na época do motor não tava pai. Agora tá pai já. Porque você pega a Anguera que é de alta, alguma coisa assim, então a frente fica direto. Então, você aperta tudo e mesmo assim, em alta, ela dá uma chacoalhada. Muito bem, eu nunca tinha visto o interno. E aí, se você reparar bem, tem um furinho aqui, ó. Que esse furo, vamos dizer que ele seria pra segurança, vai. Quando você vai dando pressão aqui, vai dando clique, né, que são 20 cliques. 22 cliques. 22, tá. O que que acontece? Ela tá aqui, ó. Ela vai fechando, vai fechando, vai fechando. Nada mais é que restringir a passagem de óleo, dificultar, né. Então, quanto mais difícil fica, mais firme, mais rígido ele fica. Só que, mesmo assim, quando você fecha tudo, continua aqui o furo aberto, tá vendo? E esse furo, é um furo também de segurança. Porque senão, é o que você tava falando, né, ia dar garantia direta. Porque o que que acontece? Agora, como não tem mais isso, se você apertar tudo. Se for pedágio, e for sair, dependendo como você sai, a moto já fica aquele peso, o cara acha que cai no pedágio mesmo, né. Tenta mexer ele. Tá todo fechado. Não tem ação. Não tem. Agora abre ele inteiro. Ele todo aberto, é o original todo fechado. É, é nítido, hein. É nítido. Se você fizer esse serviço aqui, por exemplo, já que você tem um morceiro de direção que é um ôlis nervosíssimo, você tem que se lembrar, e é por isso que eu sempre falo nos meus vídeos de morceiro de direção, que você nunca pode, na morceiro de direção, andar com ele todo fechado. Justamente por isso também. Porque agora você sabe, que eu não sei onde é que tá, que tava aqui. Tá, não, tudo bem. Tá comigo ali, tu. Tá. Que é esse aqui, que é onde você tem a restrição total da passagem quando você fecha a peça inteira. Essa é a original. E essa aqui. Tá. Então, filho, se você tem uma ZX612, porque as alvas não vêm com o amortecedor, né? Não, a 636 não vem com o amortecedor, mas todas elas, a não ser as que vêm com o amortecedor de direção eletrônico, você pode fazer esse serviço de troca da válvula e do gelezinho que vai ficar melhor. Só que lembrando que se você andar com a ditadura... Fechar tudo, você vai estourar. Então não pode. Próximo vídeo, filho. Michel Kuntz. Eu não sei como é que tu fala o teu nome, filho. Michel Kuntz. Kuntz. Não, mas não é, Michael, porque senão teria o Mikael aqui, ó. É Kuntz. Kuntz. Buenas, Mr. Duval. Pensei que era a bota, depois o pneu, e quando parei, observei que foi a pedaleira que alavancou a moto. Tira ou não esse limitador? Tira! Tira! Enfim, dá uma olhada e vê sua conclusão. GSX-1033 da calibragem. Faltou só o pneu. Ó, os caras já estão mandando pra mim o esquema, já estão ficando teogadinha. Isso que eu nem avisei, eu nem joguei aquele vídeo ainda, hein. Vai ser jogado agora. Top! Filho, é o seguinte, limitador você tira. Vai começar a brincar? Tira! Só que você vai ter que usar o pêndulo pra diminuir, porque o limitador tá lá pra pegar e sobrar um dedo de pneu. Então é margem de segurança. Provavelmente que você remove ele, a pedaleira tá mais alta. Então a pedaleira, ela chega no limite do pneu. O que você vai usar pra alimentar a inclinação? Padre! Porra, padre! Porra, padre! Tá bom, pêndulo. O pêndulo você vai usar, porque daí o joelho encosta no chão e para de inclinar a moto. E aí abre mais a perna e inclina menos, fecha mais a perna e inclina mais. E isso que vai dosar, esse vai ser seu limitador a partir de diante, quando você tirar o limitador da pedaleira. Mas tira, por quê? Eu já mostrei em alguns vídeos, se você viu os análises de queda passados, filho, você vai ver que sempre quando a pedaleira pega no chão e ela faz a calçada ali, serve como um pé de gato, um pé de cabra, pé de gato. Pé de gato não considera nada. Pé de cabra, ela levanta a traseira e destabiliza e a chance do rola é gigantesco. Então aqui você toma um susto, fica com o vídeo. Então aqui você toma um susto porque ela dá aquela... E aí você pum e a moto descontrola, entendeu? Não sei que pneu você está, mas 33 para mim já é muito na dianteira. O máximo que você chega aí pode chegar a 32, tá ótimo com o pneu quente. Então faz 32, 30. Também vai, mas é igual... É, não vai mudar muito. Eu estava até vendo um vídeo do que eu falei esses dias no Insta lá, que é do Gintoli. E ele pegou uma Sred lá, stock, zero, foi andar na pista, via com aqueles Britson RS10. E ele falou lá, traseira 1.8 ou 1.7 bar e dianteira 2.2 bar. Ou seja, 25,32. Então, essa alternância não muda muito. É o que você vai descobrir se você gosta de um pneu que copia mais ou de um pneu que deixa a moto mais rápido. Um pneu que copia mais, às vezes ela pode até fazer um pouquinho de efeito de pogobol. Só que ao mesmo tempo ele abraça a moto. Tem uma frenagem que é mais gostosa, tudo bem? Um pneu que ele fica um pouco mais cheinho, deixa a moto mais ágil. Então, ter esse pneu pra lá e pra cá, o Romeiros, pô legal, que não tem muita frenagem tal. Pô, legal você deixar um pouquinho mais cheio. Quando você tem umas frenagens mais agressives, aí vai levar um pouquinho mais murcho. Então, por que eu falo 32,30? Porque no 32,30 é uma medida meio que universal que eu já andei em todo tipo de pista e funciona. Então, na rua também. Na rua eu estou usando 31. Então, 32,31 na dianteira, luxo. Aí na traseira, faz a variação. 30,29,28, chegando até 26. Mas se você não for com pneu luxeira, põe 27,28, tá bom. 30,28, 32,30. Trabalha nessa margem. Sempre deixando uma diferencinha pro traseiro. De duas até cinco libras. Tá bom, filho? É isso aí. Ventilguidinha. Cuidado, você viu com o chacoalha quando ele passa aqui, ó. Os dois, ele vai até agora, agora. Pumba. Duas. E aí dá aquele pequeno susto. Chico, evita ficar passando aqui, ó, nessa coisa com o olho de gato aí pontilhado. Ó, a primeira passagem que você dá, você deve estar com o pneu porco aí, original dela. Que é porco. Ó. Dá uma olhada, ó. Vai passar aqui agora, ó. Ih, hi. Você viu? Já dá aquela... Quer o que que é? Aí é o apiquete. Ó, várias vezes isso aqui. Evita ficar fazendo isso. Já falei no vídeo lá da emissão. Toma duas, toma mais uma. Leva pra casa. Na falta de uma, leva pra casa duas. E é isso aí. Aí mais um eyes of the cat. E já era. Tá? Então trabalha mais esse posicionamento aí. Evita isso aqui. Quando vai fazer essas tomadas de faixa, tem que se ligar se não tem caminhão nem nada, se não passou. Mas vai, vai fazer tomada de faixa. Quando você for fazer isso, a inclinou vim aqui pra fazer e tal. A hora que você vai pro outro lado, pra essa subida, já tem que tá com a moto um pouquinho mais de pé, entendeu? Pra você não se matar. Você gosta, né, padre? É isso. Tipo, é que eu vou andando junto, aí você tá ligado, né, padre? É, saideira, hein? Saideirinha. O que foi, padre? Você gostou disso aí? Porra, todo vídeo tem, velho. Você tá virando um vício aí. Mas aí eu começo a ficar preocupado, porque daqui a pouco eu vou ficar xarope aqui. Então, mas daqui a pouco vai travar meu cérebro e eu vou cair aqui no chão. Aí já era, hein, mano? Aí você vai ter que ajudar. Não é seguidor, né, caralho? É educado, né, bicho? Vai. Ó, Eduardo, canal Full Speed Brasil. Aí, eu, puta, direto falo com ele no Instagram, Valdomiro e tal. Ele gosta, ele gosta da Valdomiridade. Ele é um pouco da Valdomiro Racing. Olha, ele fez o bagulho comigo... Peraí. Boa noite, Durval. Tudo bem, piloto? É Durval ou piloto? Ou pro Durval? Que tem que ir, né? É o seguinte, sou o Eduardo de Itapetininga, amigo do Jair. Aí sim, olha, eu fiz o workshop lá na Honda Dream com os caras lá. Sim, olha aí, ó. Você teve aqui um tempo atrás, a Honda foi animal, filho. Tio Guadinha, precisamos fazer outro, filho. Mas agora com esse novo novo, é um pouco osso de fazer um novo novo. Esses dias, estava filmando um rolê com a cabeça nas nuvens. É sempre bom, né? Então, aí no caso, o ideal é você virar astronauta, piloto de avião. Porque aí você vai estar já nas nuvens, fica mais fácil. Conta com o computador de bordo lá, né? Só vai acertando as coordenadas. E grifinho na cadeira. É sempre bom, quando estiver andando, estar pensando nas nuvens. Cheguei numa curva quase 200 por hora. 200, velho? Onde você vai com esse limite de velocidade, bicho? Você vai... A camisa tá lá. Pra fazer. É. Você sabe que... Tudo bem, deixa quieto. Ninja 400. Acompanhando uma Suzuki Red 1000 de pista. Você percebe que tá tudo certo. Eu vou ter que... Padre, segura. É... Eu vou terminar de ler aqui enquanto chega Jurandir. A curva chegou e... Quase ufa. Salvadinha luxo. Você pode analisar esse vídeo? O que foi bom? E o que pode ser corrigido? Eu já vou falar agora pra você, só um minutinho. A escapadinha tá no minuto 5 e 30. Segue o link no canal do YouTube dele. É o canal Full Speed Brasil. Certo? Muito obrigado, Tuguedinha. Ihá! Tá escrito ali. Nessa hora eu sou obrigado a chegar aqui de um jeito um pouco mais casca. E dizer que... A velocidade... Que atire a primeira pedra. Quem nunca experimentou. Certo? Então, sem ser hipócrita ao ponto de ficar falando besteira. Eu mesmo acelerei muito na minha época. Mas as motos não chegavam a essa velocidade toda. Porque era tudo moto velha, podre. Aliás, eu não sei pra que ficar conservando coisa velha. Isso é um ponto que... Geralmente eu discuto muito com o Belo Belo. Porque eu acho que a antiguidade ela já foi. Ela serve só pra se basear no fato que... Era legal, mas tem coisa melhor lá, então deixa passar. Mas por um outro lado, hoje eu entendo com certidade que... Essa coisa nos remete. Na verdade, nada mais justo do que você... Remeter um tempo que era luxo da sua vida, né? Então você tendo aquilo, você traz de volta uma época que era boa. Essa é a verdade de quem coleciona as coisas. Eu mesmo vou colecionar coisas que nem digo a vocês. Mas aqui, ó... Esse é o ponto e nem grito já. Passei aqui... Quem disse que deixou essa porra aqui, né? Vai me matar, caraca. Se eu caio no chão, quebra o osso aqui. Israel de pista. Onde você vai com a moto de pista na rua, filho? Você é feinho? É isso que você é? Quer chamar atenção? Ou porque lá não tem rodoviário e você acha que... Tá legal assim? Tem uma frase muito interessante, padre, que eu vou contar pra você. Eu não sei se você assistiu aquele filme com o Johnny Depp, onde ele é gangster. Como é o nome desse filme que me esqueço aqui agora? Aliança do Crime, muito obrigado, Edu, pela cola. E é interessante esse filme, você pode assistir. Eu vou dar um dado ponto aqui que vale a pena. É uma passagem pequena, mas é boa. E você vai entender o que eu vou falar agora. Eles estão sentados numa mesa, jantando em família. E aí o pai pergunta, o que é esse olho roxo? Você brigou? Aí ele ia chamar a atenção na escola porque o filho dele bateu no menino que roubou o lápis do garoto. Ou seja, ele pegou as coisas sem permissão e o menino deu um corretivo. Então o que acontece? Aí o pai fala, é isso? Tudo bem, então eu vou lá. Aí a mãe, como assim, tudo bem? Não pode brigar, lá, 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 lá. Aí o pai puxa ele de canto e fala assim, quem viu isso aí que aconteceu? Aí ele fala, viu a professora, lá, 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 tal, explica. E fala, vem cá. Da próxima vez que você for fazer isso, faz quando não tiver ninguém. Porque se não tem ninguém, nunca aconteceu. Aí, porra, eu vou ter que ser empresário. Aí a mãe fala, não, mas você está ensinando tal, não sei o que. Você entendeu? Então, moleque. Então, onde eu vou chegar agora dessas coisas? Se você vai andar com a moto de pista, você não filma, caraca. Aí você vai falar, Dorval, você faz isso? Eu já fiz uma vez, sim, mas eu não filmei. Nunca mais fiz. Por que que eu nunca mais fiz? Porque hoje, graças a vocês, que eu sou muito grato, inclusive. Chega de grande dia que eu vou ficar rouco, quadril. Que eu sou muito grato. O que que acontece? Eu virei meio que exemplo, né? Então, se eu pegar e fizer alguma coisa dessa, se o cara me encontrar e tirar uma foto, eu estou com a moto de pista, acabou. Então, nessa hora, você não pode dar, como que fala? Chance e oportunidade para maldito. Tá bom, filhos? Mas, tudo bem. Vamos voltar aqui, vamos ver o vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o take. Rapaz, esqueci dessa curva, pô. Pensei que tinha perdido o controle ali já, mas é só uma pequena intro do canal. Relaxa. Vamos lá, vamos lá, vamos adiantar. Cinco e pouco, né? Ai, ai, peraí. Ai, ai. Ai, ai. Eu saí do vídeo, padre. Ai, ai. Peraí, vou voltar aqui. Duzentão, ó. Top Speed de Ninja 400 para vocês. Duzentão. Cadê? Ficou um 1.99? Cadê o duzentão? Você botou um KM a mais aí no negócio. Mais 1.99, chique, hein? Mas dava um duzentão, se tivesse menos 1.99. Não, tá bom, tá bom. Ó, vem a curva, ó. Ih, hi, hi, hi. Valendo aí, filho. Por isso que tá mais perto, porque acabou a bateria lá, ó. Se liga. Lembra das placas? Use como referência. Tem a placa da curva ali, sabe que 50 metros ela tá chegando. Cara, te veria ter jogado a quarta igual você fez, só que você assustou e freou forte e inclinando. Aí ferrou. Sorte que tinha ABS, o Pireson, você tinha lançado aqui, né? Só o ABS só bom, porque você fez um susto essa frenada. Isso não é bom. Então, ó. Tinha chamado as duas. Com ela em pé, resolveu dar uma sambada até de leve, porque essa aqui tem embreagem assistida e deslizante. E grifo, entendeu? Não sei que calibragem você tá usando também. Você já me fala. Fala que calibragem você tava usando também, que é importante. Que você tivesse um pouquinho mais murcha, mas talvez dobrava melhor. Mas como você fez o barulho comigo, da Workshop, eu acho que você tava com uma calibragem boa. Não é possível que você ia fazer isso comigo. Mas é o que que acontece? Essa frenagem no susto tem inclinação, fez ela chacoalhar. Você reduziu, fez ela chacoalhar. Porque assim, ela tem o que não vai travar mais um pouquinho, às vezes acontece. Então, concentração, filho. O primeiro ponto é a concentração. Grava, que eu já te falei das outras emissões ao ouvir, que eu já te expliquei. E agora também. As placas tão lá como referência também. Tudo isso, vocês tem que ir criando. Entendeu? E aí essa redução, como você vai fazer a próxima vez, que aconteceu isso, faz com ela mais em pé. Por mais que aconteça isso, você tem mais gripe e mais área de contato do pneu, pra poder entrar na curva já era. Eu fiquei na dúvida se eu faria de quarta ou terceira aí, viu? Sinceramente, eu fiquei bem na dúvida. Talvez aí é pra fazer de... Eu acho que dá pra fazer de quarta, mas a frenagem tem que ser mais estabilizada. Entendeu? No mesmo ponto que você tirou a mão, no mesmo ponto que você tirou a mão, se você tivesse ali dado uma alicatada forte, porque não ia acontecer de ela, porque tem um ABS, ela ia entrar em ação, ia demorar um pouquinho entrar. Se tivesse dado uma alicatada mais forte ali, reduzido as duas, soltado e entrado, você ia entrar com a sua moto mais estável e conseguiria ter feito essa curva. Tá bom, filhos? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sino, deixa um like, estamos te ouvindo total e aguardo o próximo análise de quedas. É nózis! Aú!